E gera o meu carro, que está lá fora. Falou e disse. É melhor cair fora daí, senão quero que eu... Sim, te perdoo. Que milagre aparecer por aqui. É que eu estou sem macaco no carro, então... Ai, obrigada. Obrigada? Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Eu gostaria muito, mas eu estou esperando o macaco. Mas não é nenhum incômodo querer entrar. Mas é que se o macaco chegar, eu vou precisar ir lá para... Ah! 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 Desculpe, Sr. Bonilha, mas acontece que o senhor do 84 não... Sr. Bonilha! E o Sr. Bonilha, onde será que ele está, filha? Eu não sei, deixei ele aqui. Ah, é? Deixa eu ver. Sr. Bonilha! Está aí? Não. Não? Sr. Bonilha! O macaco está aqui, Sr. Bonilha! Ué, e agora? Eu estou aqui. E através daqui... Hector! 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 Com licença, um instante. Eu estou aqui. Já vigiei seu carro. Quer que vigie de novo? Claro. Ah, outra moeda. Isso, isso, isso. Ai, só posso mesmo estar sonhando. Vamos ver. Não, não está sonhando. Obrigado. Desculpe, professor. Não vi o Hector Bonilla por aqui? A quem? O Hector Bonilla, o da TV. Bom, sim, eu vi, sim. E onde? Onde? Ora, na TV. Não seja tonto, eu estou perguntando. Eu estou perguntando se não viu ele por aqui. O Hector Bonilla? É, o Hector Bonilla. Aqui na vila? É, aqui na vila. O senhor está bêbado? Não, e o senhor? Eu sou abstemio. Bom, e o que tem a ver a religião? Acho que tem alguém batendo. Sim. Pode entrar. E a vila. Como é que tem alguém? Não é? Não é? É, não é? Não é? É, não é? É, não é? É. Às suas ordens. Este é o professor Girafales. Muito prazer. Lamento não poder dizer o mesmo. Professor Girafales? Dona Florinda! E o senhor, cavaleiro? Poderia me dizer por que causa, motivo, razão ou circunstância se encontra na residência desta dama? Pela causa, razão e circunstância de que vai lá se saber. Não entendi. Eu, muito menos. Por favor, é que Hector Bonilha perdeu o pneu. Isso eu também posso fazer. Só eu passar uns cinco dias a pão e... Não, a senhora está se referindo ao pneu do meu carro. Ah, este carro que está aí fora é seu, é? Já vigiei. Continuo? Sim, claro. Obrigado. Ah, Chaves! Ei, 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 ei! Escuta aqui, Chaves. Você conhece um ator chamado Hector Bonilha? Sim, é muito amigo meu. É, é claro. Joga futebol com você, não é? Isso, 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 isso. Bom, primeiro vigie o carro dele e depois a gente joga futebol. Olha, Chavinho, deixa de dizer besteira. Não viu ele por aqui? Sim, está na casa da dona Florinda. Na casa da velha encrenqueira? É. E o que ele está fazendo lá? Não sei. E quem disse que está procurando lhe conseguir um macaco? Um tal de seu... seu Madruga é que ele emprestou o macaco para um senhor do 84. Um que é pai de uma menina muito esperta. Sim, é verdade. Ah, aqui está. Não, 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 não. Aqui é o macaco. Desculpe ter demorado tanto, mas é que o vizinho do 80 e macaco não encontrava o 4. Digo, o vizinho do 84 não encontrava o macaco. Mas aqui está. Só que tem... Eu costumo cobrar o aluguel adiantado. Não que eu seja desconfiado, mas atores vemos, costumes não sabemos, não é? Então, adiantado. Ah, cada uma. Só me sobrou essa moeda de 50 centavos. Não, mas... Obrigado. Digo, veja bem, senhor. O senhor é ator, deve ter mais algum dinheirinho aí pelos bolsos, não é? Digo... Não, não, eu não tenho. Imagine o senhor que eu... Olha, eu deixo por 100 cruzados, certo? Não, não, me perdoe, mas eu não posso... Baixo a oferta, 50 cruzados. Acontece que eu já dei tudo o que eu tinha, eu... 20 cruzados? Eu estou... Eu estou tentando explicar que eu... Eu deixo por 10 cruzados. Palavra de honra, um momento, um momento. Eu tenho os 10 cruzados. Ainda bem. Aqui estão. Obrigado, professor. E é dos nós. A senhora se deu conta do bom negócio que eu acabo de fazer. Onde se pode comprar uma ferramenta como esta por apenas 10 cruzados? Não, não, um momentinho. Eu não vendi isso, é só um aluguel. Isso é que é um homem amável. Eu? Me dá licença. Não. Como não? Esse senhor... O rei, ele quer dizer para o senhor não se preocupar... Que ele vai trocar o pneu do seu carro. Exatamente. O quê? O senhor não sabe o quanto eu lhe agradeço. Ah, dona Clotilde, por que foi se incomodar? Não é para o senhor. Não. Não. É para quem? É para ele. É para o Héctor. E é bom, não é? E o que acha quando lhe pedem um autógrafo? Uh, eu gosto. Só espero que goste. Ora, vejam só, mas que maravilha. Outro cafezinho, Héctor. Bom, já que insiste. Ai, que fome. Dá um pedacinho. Doutor. Pois é, Héctor. Pois é. Pois é, Héctor. Pois é, Héctor. Obrigado, professor. Muito obrigado. Algum dia regressarei. E então... Então, você me dirá apenas duas palavras. Te perdoe. Te perdoe. Que lindo foi aquele dia, não é mesmo? Ai, maravilhoso. Mas seria mais lindo se ele voltasse um dia. Ah, dona Clotilde. Aquilo foi uma coincidência. Os atores são pessoas muito ocupadas e... O que poderia motivá-lo a voltar a essa humilde vila? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.